Olá, eu sou a Carol, arquiteta da Mitri, e hoje eu venho apresentar para vocês a maquete do House Mitri Perdizes. Começando pela rua Ministro Godoy, nós temos o acesso da garagem residencial, três lojas e as vagas das lojas. Pela rua Caio B, no primeiro subsolo, nós temos uma loja e um acesso de garagem residencial. Subindo para o térreo, nós temos outro acesso de garagem residencial e os acessos exclusivos dos estúdios e residencial. Ainda no térreo, nós temos o lazer dos estúdios, composto de área de convivência, co-working, fitness, espaço gourmet com churrasqueira, deck molhado e piscina com borda de vidro. No primeiro pavimento, nós temos o último nível de garagem residencial, pet place pomar e pela Ricardo Severo, mais uma loja. No segundo ao sétimo pavimento, nós temos as unidades estúdios e compondo o nosso lazer, nós temos no segundo e quinto pavimento, dois co-works com pé direito triplo. No oitavo pavimento, nós temos o lazer exclusivo do residencial, composto de Grand Fitness, Pilates Studio, Sports Bar, School and Play Room, Espaço Gourmet, Sky Lounge, Churrasqueira com integração para o Fire Pitch Lounge, Brinquedoteca e Playground. Do nono ao vigésimo terceiro pavimento, nós temos unidades de dois dormitórios e três suítes. Subindo para o vigésimo quarto pavimento, nós temos uma unidade de quatro suítes e outra de dois dormitórios. Completando o lazer residencial, nós temos o espaço wellness com sauna e nossa piscina com borda de vidro dos dois lados, para você aproveitar a melhor vista de Perdizes. Venha conhecer o House Mitre Perdizes, um empreendimento fora de série.